A aparência pouco importa. A data tem a cara do melhor amigo e é uma promessa de reaquecer os negócios após as férias escolares. Os estoques estão renovados e não precisa de bom gosto para acertar na escolha. Basta querer agradar. É mais na parte do lazer, né? A pessoa pensa mais no churrasquinho, final de semana, uma coqueteleira para fazer uma caipirinha, mais aquela linha também de essas chapas de ferro para churrasco, as bifeteiras, né? Nesta loja, uma das mais antigas na cidade, são 6 mil itens de utilidades domésticas. Fica até difícil identificar os corredores. Pabllo e Thaís foram ao comércio juntos. O casal estava acompanhado do pequeno Richardson. Até domingo, os momentos são de expectativa e surpresa. A gente sempre espiava, né? Não sei se eu vou ganhar, né? Aí é com ela. Surpresa, né? Ficar mais emocionante na hora de dar para ele o presente. A Confederação Nacional de Dirigentes Logistas prevê que a maioria das vendas aconteça à vista. No Dia dos Pais, o consumidor pretende evitar o endividamento. As liquidações de inverno garantem bons descontos, facilitando a escolha do presente ideal. A busca por calçados lidera a preferência. Elegância e estilo caminham lado a lado no mundo da moda. E para deixar qualquer modelo irresistível, uma técnica simples e diferenciada promete fazer sucesso. As fábricas perceberam que o Dia dos Pais não era uma data tão grande. Então elas inovaram, tem uns dois anos mais ou menos isso, criando kits para o pai. Então quando você compra um calçado, você já ganha uma carteira, ganha um cinto. Tem uma outra fábrica e nós do comércio abraçamos essa ideia que você compra um sapato, ganha um relógio. Estudos econômicos indicam que em média os consumidores estão dispostos a investir de 75 a 100 reais. No sábado, o comércio vai abrir as portas em horário especial. Desta vez, a falta de tempo não será a desculpa. Nós estamos trabalhando com a expectativa de um incremento de 5% nas vendas do comércio para o Dia dos Pais. É um grande momento porque várias lojas estão com promoções, liquidações, com até 60% de desconto. Então vai ocasionar que o momento do Dia dos Pais vai coincidir com essas promoções.